Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo trazendo a continuação de Chronos Before the Ashes. Continuando então aqui galera, depois que a gente derrotou lá o Guardião Pan, vamos pegar o caminho aqui à esquerda de frente com essa pedra do mundo aqui. Essa porta aqui antes estava trancada, agora ela está aberta. A gente vai prosseguir por aqui. Vamos passar por aqui. Aqui a gente tem duas estátuas, estão vendo? Uma está com uma pedra ali e a outra aqui não tem. Então a a gente vai prosseguir agora para cá. Vamos entrar aqui, ó. Apulhado para os inimigos. Vamos, vamos avançar para cá. Muito bem, agora a gente vem... Ah, vamos pegar esse aqui, já. Joia. Nosso caminho, galera, é primeiro aqui, ó. Vamos entrar cá, descer essas escadas, e vou seguir aqui para baixo. E galera, vamos descer aqui de novo. Vamos virar aqui, ó. A gente vai ter a nossa outra pedra aqui, ó. Show, mais uma conquista, galera. Conseguimos aí a Pedra da Sombra. Beleza, vamos dar uma olhada. Pedra da Sombra. Quando a gente usa a Pedra da Sombra, ela adrenará a força vital de um inimigo, dando de presente a você. A gente está com quatro pedras até agora, tá? Fogo, Relâmpago, Sol e Sombra. Conseguindo. Agora a gente volta para cá. Vamos ali naquela outra porta, galera. A gente vai abrir agora aqui, ó. Ao entrar aqui, a gente está vendo que tem uma ave ali em cima, ou uma pedra. E aqui embaixo tem um... Vamos ali um lugar onde a gente alimenta os pássaros aqui, né? Está cheio de ninho, está vendo? A gente vai apertar A, abrir o nosso inventário e usar aquele saco de milho que tínhamos pegado anteriormente. A gente vai despejar milho aqui, ó. Aquela ave ali, ela vai descer para se alimentar. Ela vai derrubar pedra. Vem aqui, pega a pedra. Vamos lá agora naquelas estátuas lá. Onde eu mostrei há pouco aqui. Volta para cá. Vem aqui nessa estátua, inventário. Usa perda. As portas vão se abrir. Está muito próximo, né? Sobe. Agora aqui, pessoal. Nessa sala aqui. Aqui, ó. Para quem começar a jogar o game e escolher como sua arma inicial a espada, igual eu fiz aqui nesse tutorial. Vai ter uma conquista que você vai trocar essa nossa espada. Vocês vão trocar espada de ferro. Essa espada que está aqui. Se você iniciar o game com qualquer outra arma, essa conquista aqui, galera, que vai sair agora, ela não desbloqueia, tá? Então, vamos lá. A gente pegou a espada. Deixou a nossa. E desbloqueou a conquista aí, ó. Troca essa arma inicial por uma versão Krell. Vamos dar uma olhada aqui na nossa arma, então. Espada de Krell. Ela vem com mais um, ó. Então, vamos lá. Ela vem com mais coisas. Tá, gente. Ah! Ah, 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 ah É só ataque pesado carregado e a gente derrota ele. É bem forte. Pode prosseguir agora por essa porta. Vamos abrir. Voltamos mais um, pegamos mais um item aqui. Vejam os documentos galera, para vocês não perderem nada. Vamos ir para essa próxima sala, tem mais um documento aqui. Estou rodando aí para garantir que vocês tenham todas as conquistas aí. Agora viemos para essa sala aqui. Mais um aqui. Todo esse diálogo agora galera, é importante vocês fazerem porque também tem uma conquista, tá? Então, vamos lá. Sempre nessa porta aqui ó. Quem é você para ser tão persistente? O que eu forço? Eu hide só de mim, esconder. Mãe vidas eu comendo com minha maldade. Mãe filha de minha maldade. Mãe filha de mim. Mãe filha de me. Mãe filha de mim. Eram, eu morar. Vão, eu morar. Mãe filha de mim. Mãe filha. Mãe filha de mim. Mãe filha. For I earned the wrath of the Cyclops Now my kingdom suffers And I cower in fear and grief Then we are truly damned Have you any of your own? No, no, I think not Yours is an all-consuming cause Never will you see your offspring suffer And die Never will you know the pain of true loss Or feel the sting of shame as I do Consider yourself fortunate There is one thing My youngest, most precious daughter Possessed a locket A gift from her father, her king Bestowed on the first day of her twelfth year If you could retrieve it And allow me one last memento It would mean the world to me You have the locket Give it to me Give it to me that I may imagine My daughter's presence once more That I may beg her spirit for forgiveness And here, stranger Accept this token For it represents my pitiful gratitude Thank you for finding my daughter Now I have something to remember her Conquista Já vi um medalhão aqui do nosso inventário Ah, ele não tá mais Que a gente entregou aí pro Pro rei A gente tem uma caixa aqui Vamos abrir Mais um óleo Boa Obrigado por ter Conseguiu mais uma conquista Então agora vamos voltar aqui O caminho Para o outro lado Bora lá galera Vamos lá Torna pra cá Agora é pra cá Vem aqui pela esquerda Os inimigos aqui Derrotado Prosseguindo aqui A gente tem duas opções Dois caminhos Mas vamos começar aqui Pelo caminho da esquerda A gente vai vir aqui Vai abrir essa sala A sala que dá de frente Aqui com Ali onde tem O nosso Nossas estátuas Com os guardiões Ali também Já derrotamos dois Por isso tem duas Quebradas ali As duas da ponta Falta só do meio Aqui a gente vai ter Uma Documento E uma Partitura Vou ver aqui A gente tem aqui A partitura de Cleo A partitura aqui Vai ser muito importante Para a gente usar Mais pra frente No game Então vamos prosseguir Aqui com ela Feito isso Então agora a gente Vem aqui Abre essa porta Perrotado Já era Deixou algum item Não deixou nada Vamos prosseguir Vem pra cá Não tem nada Não tem nada Vamos ver só Um golpe pesado Nem Ele é bem forte Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos inspecionar essa sala aqui primeiro. O que tem aqui? Eu usei o poder aqui da Pedra do Lobo. Prendi ele no cinto aqui, fica mais fácil pra me botar. Esse inimigo aqui é super forte, ficou desse escudo enorme que ele tem. Tempo de defesa muito bem. Aham... Ah, filhão, morreu. Mais um fragmento. Vamos abrir aqui. E, galera, a gente pode usar, então, a partitura. Aperta aqui, ó. Inventário. E vem aqui, ó. Vem a partitura aí. Colocou uma partitura. Apertar de novo. E aí tem um puzzle pra resolver. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz agora, tá? Esse puzzle do piano é simples, ó. A gente tem a partitura ali. Cada nota ali tá marcado com o símbolo aqui em cima. Nesses canos. Tão vendo? Embaixo aqui. A gente tem onde a gente vai trocar aqui, ó. A gente vai apertar. Então, olhando pra cá na partitura. O primeiro símbolo é aquele quadradinho pequeno e um retângulo maior. Que seria... Ah, o quarto cano aqui, ó. A gente apertar aqui, ó. A quarta tecla aqui de baixo, tá? Próximo símbolo é um retângulo que tá de pé. É o terceiro botão aqui, ó. Terceiro símbolo da partitura. É aqueles dois retângulos. É o primeiro botão. Quarto símbolo da partitura. O quadrado. Segundo botão. E por fim... O quinto botão. Último símbolo da partitura ali, ó. Tá aí resolvido, então, o puzzle. Piano. Bem tranquilo. A gente resolveu ali que ele vai abrir uma porta aqui, ó. Mas antes de a gente avançar... Vamos passar aqui, ó. Aqui nós vamos adquirir agora mais uma... Mais uma pedra do coração de dragão. Beleza. Pegamos o nosso... Quarto coração de dragão. Antes de avançar aqui também, ó. Vocês vão ver que... Eu fui numa sala e eu voltei, gente. Pra avançar naquela sala ali... Vai precisar ter... Essa peça aqui, ó. Guarda do soldado de brinquedo. Por quê? A gente pegou ela... Lá antes de derrotar o nosso primeiro boss. A gente vem por aqui, galera. Vem aqui, a volta. Vai ter que usar essa peça aqui, ó. A gente pegou ela antes de derrotar o nosso primeiro boss. Ciclope lá. Gigante que a gente atravessa pelo espelho. A gente vem aqui, vamos pegar esse documento. Dá uma olhada aqui. Boa. Não tem mais nada. A gente vem aqui, ó. Inventário. Luz aqui. Vai dar corda aqui no brinquedo. E vai avançar até ali na frente, ó. Feito isso, ele vai abrir uma porta secreta aqui. A gente vai entrar. Subir as escadas. Então, se vocês estiverem seguindo aqui esse tutorial certinho, né. Se estiverem seguindo aqui, ó. Passo a passo. Vocês vão ter essa peça. Vocês vão vir até aqui. Nessa passagem secreta. E vocês vão adquirir essa arma aqui, ó. Joia. Mais uma conquista desbloqueada. É muito importante. Pra não vocês não perderem as conquistas aí do game, tá. Tô tentando fazer o máximo possível aí pra vocês conseguirem o máximo de conquistas possíveis. Feito isso, então, vamos voltar pra lá e avançar pra aquela sala que a gente tinha aberto. Ali do piano. Pra cá. Deixar eles se pegarem aí primeiro. Já pegou. Isso já comeu ali. Tchau. Tchau. Terrotado. Pra cá, o que nós temos? Vamos dar uma olhada. Mais uma porta. Vim aqui. Não temos nada. Documento nada. Então, vamos abrir aquela porta ali. Bora pra cá. Vamos lançar. Descendo aqui. Caminha aqui à esquerda. Vamos lançar pra cá. Vamos abrir essa porta. A gente já abriu essa porta. Vamos voltar pra cá. Vem pra cá. Vamos descer agora aqui as escadas. Podem descer. Vamos descer mais uma. Vai ativar agora aqui, ó. Primeiro portal. Usando essa runa aqui, ó. O labirinto. Tranquilo. Ativamos aqui. A gente vem aqui. A... Vai ser teletransportado. Bom, após ser teletransportado, a gente veio aqui, ó. Vamos parar dentro aqui do labirinto. Aqui tem a nossa pedra do mundo aqui. Vamos salvar o jogo aqui. Vamos tocar na pedra do mundo. Pra garantir que até agora tudo foi salvo. Tudo foi feito certinho. Eu vou encerrando por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer toda a parte do labirinto aqui pra vocês. Tem um puzzle também aqui. Pra fazer do labirinto. Se vocês gostaram do vídeo até agora, tá gostando dessa série? Deixem comentários, deixem um curtir. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal. Ajuda bastante isso, galera. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um... Um abraço. E... Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.